E ae! O Normail não está falando neste vídeo porque é um bo... Então, como no título do vídeo provavelmente meu irmão vai me odiar, pois eu vou voltar a jogar MinaCrafty, pois agra eu quero gravar com os novos amigos que tenho, da HTB, mas eles só jogam MinaCrafty. Então seria mais fácil do que eu força ele instalar ou compra um jogo que eu queira gravar, e também... Eu ainda acho MinaCrafty maneiro, então irmão, pode chorar, pois eu não vou parar de jogar MinaCrafty. Abraços e fui.